Olá, estamos chegando com mais um TC News, aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente em qualquer lugar que você esteja? Clica nesse link que está aparecendo aqui, que você vai assistir a nossa programação completa em qualquer lugar do mundo. Olha gente, passou a eleição e agora o clima é Copa do Mundo. Como será que está o clima nas ruas, né? Como será que está o comércio, a agitação para a Copa do Mundo? O nosso repórter Felipe Bernardes foi às ruas para ouvir o povo e os comerciantes. Vamos ver agora como é que está esse clima. Após o fim das eleições, onde dividiu o país, os brasileiros podem voltar a se unir e sorrir com a Copa do Mundo. O comércio está aquecido nesse momento. A venda de bandeiras e de camisas estão em alta, com a eminência da estreia do Brasil na competição. Os comerciantes estão animados. Estamos com tudo, investindo, né? Depois das eleições, a amarela caiu mais um pouco, mas estamos vendendo normal. Está ótimo, está maravilhoso. Os preços legais. Só chegar aqui, na lojinha aqui na Praça dos Palmares, que é tudo num precinho. Seu expectativa para a Copa do Mundo? É ótimo, né? Está maravilha, velho. Conseguir ganhar a Copa do Mundo e boas vendas para todos, né? Fábio Souza é comerciante e está sempre de olho nas vendas de camisas e bandeiras. Show de bola, está vendendo bastante, viu? Até colegas meus perguntam de fora quem tem um preço legal para vir comprar. Está show de bola. Agora a expectativa é boa mesmo para a Copa do Mundo. Jonathan gostou muito da convocação. Eu gostei, achei excelente. Foi uma boa escalação. Gostei muito que o Pedro foi convocado. E vamos na torcida aí para frente, né? A sua expectativa para a Copa do Mundo? Cara, minha expectativa é, no mínimo, três gols, três para cima em cada jogo. Quer Brasil, né? Vai dar Brasil? Com certeza, com certeza. Como diz aquele palmozão, né? Receba. A Copa do Mundo começa para o Brasil no próximo dia 24 de novembro contra a Sérvia. Será o pontapé inicial para o Hexa Campeonato do nosso Brasil. É isso aí, pessoal. Vamos torcer pelo Hexa, né? Vamos torcer muito. Vamos acreditar no nosso Brasil. Parabéns, Filipe Bernardes, pela primeira reportagem aqui no TC News. Parabéns. Vamos em frente. Se Deus quiser, muitas matérias você vai fazer aqui com a gente. Um abraço e fica com Deus. Um abraço e fica com Deus.